O Partido Democrático oficialmente anuncia minha candidatura onde concorre a eleição presidencial Rihunrua Ruanuluresinrua, Tô Rihunrua Ruanuluresinrua, Tô Rihunrua Ruanuluresinritu. O Partido Democrático anuncia minha candidatura onde concorre a eleição presidencial Rihunrua Ruanuluresinrua, Tô Rihunrua Ruanuluresinritu. O orgão superior, Conselho Superior, Ohinuluresinrua, Rihunrua Ruanuluresinrua, Tô Rihunrua Ruanuluresinrua, Tô Rihunrua Ruanuluresinrua, Tô Rihunrua Ruanuluresinrua. Obrigado. Segundo candidato, Deputado do Parlamento Nacional, Bankada Partido Democrático, Dr. Adriano Dunasimento, Presidente do Conselho Politico Nasional do Partido Democrático. Tem que pronto o de servir Estado. Deputado do Partido Democrático tem que pronto o de servir Estado. O de servir Estado é o de servir Estado. Legenda Adriana Zanotto